do tribo de Noila perdeu na batalha, e hoje eles estão aqui equipados, tem três e tem dois um monte de pessoas, não tem muito noção, mas aqui, agora que não ia faltar, Camila, Camila Arei, Camila Arei, Camila Arei, eles também veio, dois senhores TV, começaram a atacar, Hicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicic eher de novo dan eu já fiz done Joseph e de Fandardais de vrai de Fandardais de praze de do do da da e e e t e e E aí It does don't don't do it yes its free demand though II II blea de broke I e aí e aí e aí e aí Não tem pesca, não tem pesca, não tem pesca, não tem pesca. ... Moon Sim. Abraç Draga Díra Dí 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 Transcrição e Legendas por Qt. Debrir, debrir, debrir. ae o o res Dibri, dibri, dibri... Osaris! Dibri, dibri, dibri... Ah, sim! Dibri, eu esqueci! Dibri, tinei! Dibri, tinei! Ah, nei! Hehehe! Brrrra! Dibri, do, 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 do! Yes, yes! Hehehe! Hehehe! Meu Deus, tem todos! Vem aqui! Os Dibri e Noli estão pra cá, mas nós ganhamos! Dibri, do, 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 do! Ah! Fácil! 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 Ih! Acho que foi, deu... Deu uma coisa errada aqui, né? Deu uma coisa errada? Ué, ai! Tá ruim! Deu alguma coisa errada! Ai, não! Deu uma coisa errada! Vou tirar só aqui, já! A minha... TV lição! Eu tô com essa coisa na cabeça! Dibri, do, 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 do! Tchau!